A direção do Adesg, time de senador Guilmar, pede que a Federação de Futebol modifique a forma do campeonato acreano antes que todos os clubes venham à falência. A equipe teve uma campanha fraca no campeonato acreano deste ano e está agonizando em dívidas. A Adesg jogou 14 vezes durante o campeonato acreano deste ano. Foram apenas quatro vitórias. O time terminou em sexto lugar e escapou do rebaixamento. A diretoria da Adesg não ficou triste com o resultado. Fora de campo, o time é o único que representa a senador Guilmar no campeonato acreano. Ele tenta se levantar. Afundado em dívidas, o clube conseguiu este ano pagar as contas. Pelo menos os salários dos jogadores e da comissão técnica. Para participar do campeonato, dez jogadores vieram de outros estados. Cinco eram titulares. O salário mais alto era R$ 1.200. O restante do grupo era de atletas da cidade. Jogadores que recebem R$ 300 por mês. Em três meses de jogos, R$ 80 mil de gastos. O que o salário de um jogador mediano tem em um grande clube é tudo que a Adesg vai ter este ano. E olha que só pagou a conta porque a prefeitura de senador Guilmar pagou parte das despesas. Hoje a Adesg não tem mais nada, nem mesmo um local para treinar. A única coisa que o clube conseguiu em toda a sua existência foi comprar esse terreno. Só que nos últimos quatro anos, a justiça mandou que vendesse essa área para pagar dívidas trabalhistas. São vários os processos trabalhistas que ainda estão tramitando na justiça. Os dirigentes do clube querem mudar completamente a forma como vem sendo realizado o campeonato acriano. Os times jogam três meses, depois fica tudo parado, até o ano que vem. Quando os clubes só aparecem, quando o governo injeta algum recurso. E mesmo assim, os estádios estão vazios. Se os clubes estão falidos e o número de torcedores está reduzido, cabe à federação descobrir qual é o problema. O governo do estado criou uma estrutura muito importante para a nossa época em relação ao passado, mas hoje a gente não consegue ter a qualidade do futebol que nós tínhamos na década de 60, 70 e 80. E isso tem criado uma falta de condições para que a população pudesse estar prestigiando o futebol do estado do Acre, até pela falta de qualidade que não existe no geral dos jogadores. Os clubes não investem nas categorias de base e quando vão apostar nos jovens, os recursos são tímidos. A DESG não tem time infantil nem juvenil, não tem nem onde treinar. A sorte é que o município tem um estádio público. É nesse estádio que encontramos o que falta no time. Esses dois ex-atletas treinam o Bangu, um time que mal tem dinheiro para a compra dos materiais. Os técnicos são voluntários e se o projeto não se acabar, podem no futuro gerar craques para a DESG e até outros clubes. Não só a DESG, mas o poder público, as autoridades do município também tinham que olhar para isso. E quer dizer para todos que nós estamos em um trabalho voluntário, fazendo um trabalho social, e tentando ajudar essas crianças de uma forma ou de outra, quem sabe daqui no futuro não muito distante, serem atletas profissionais. que esses meninos, se não tivessem atividade aqui, que é a única atividade aqui que tem, aqui em Senador Guiomar, que trabalha o futebol, a atividade física. E eles iam ficar em casa só no videogame, alguns no videogame, mas no televisão. Alguns iam fazer outras coisas que, pior do que isso, né? Esses garotos sonham em entrar no mundo da bola e ganhar dinheiro. Poucos vão conseguir, mas eles ganharam outra coisa, a socialização. O Israel Costa, de 16 anos, é chamado de escopeta. Ele era o terror em casa e na escola onde estuda. Com o futebol, tudo mudou. Antes daqui, meu comportamento era super, um minério regressivo dentro de sala, eu respondia à professora, xingava ela, de quando chegava dentro, ela não batia na porta, eu chutava. Agora estou mudando. Criar atletas e gerar bons cidadãos deveria ser papel da DESG, que hoje precisa contabilizar dívidas antigas. A atual diretoria tem uma grande barreira pela frente. manter o único representante do município no campeonato profissional. Não dá para olhar o time que já foi campeão acreano sem ter até uma sede onde encontrar a direção da equipe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto